Música Olá meus irmãos, a paz do Senhor, esse é o seu programa Novo Avorecer, um programa da Igreja Assembleia de Deus, da Rua Princesa Isabel, número 52. E nós estamos felizes, por mais essa oportunidade que Deus nos concede, de estar entrando na sua casa, através dessa emissora, para falarmos da Palavra de Deus. Hoje nós estudaremos a lição de número 9, que estudaremos no próximo domingo, e ela tem o tema, como vencer as oposições à obra de Deus. O nosso textual está em Romanos capítulo 8, versículo 37, e está escrito assim, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Verdade prática. Quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. A leitura bíblica em classe está no livro de Neemias capítulo 4, versículos de 8 a 20, e na primeira epístola de João capítulo 4, versículo 4, e o capítulo 5 e o versículo 5. Estou aqui mais uma vez com o professor Joás. Professor, muito bom tê-lo aqui. Amém. E nós vamos trabalhar um assunto muito importante. Como estávamos falando agora há pouco, sempre que a gente vai gravar uma lição, a gente fala assim, puxa vida, que lição boa, né? Sempre falando nisso. É. E essa aqui, ela vai nos lembrar aquela lição 7, nós falamos dela lá e agora nós estamos logo na introdução, lembrando da lição 7, daquela resistência que os reconstrutores tiveram, né? E vai dar uma pista aí de como vencer essas resistências, né? Essas oposições à obra de Deus. Muito bom. E assim, a gente está falando de oposição, sempre terá oposições. Sempre. Isso é fato. Sim. No cristianismo não tem como fugir disso aí, né? O próprio Cristo, né? Enfrentou oposições de todos os tipos, né? E foi vencedor, nós também seremos, né? Verdade. Vamos lá então? Vamos lá. Introdução. Na lição 7, observamos como a construção dos muros em Jerusalém provocou uma dura resistência por parte dos samaritanos. Nessa lição, iremos observar mais detalhadamente as diferentes formas dos seus ataques e o modo como os judeus conseguiram vencê-los e concluir a obra. Então, nós estamos falando aqui, de novo, sobre a oposição à obra de Deus. A obra de Deus sempre terá oposição e opositores. É bom lembrar isso, né? Tem a força da oposição, mas tem também a força dos opositores. Parece ser igual, mas tem uma pequena diferença aí entre a ação e o sujeito. Vamos falar assim, né? Sim. Talvez essa diferença esteja de onde vem a oposição, né? Ela nasce no inimigo de nossas almas, né? Ela tem origem em Satanás e nos seus anjos, nos seus ascetas. E ele que coloca essa oposição no coração de homens maus, né? Que se levantam contra a obra de Deus, contra o avanço do reino de Deus, para atrapalhar de alguma forma, né? Você vê que até inimigos declarados entre si, né? Eles se juntam, como foi o caso aqui, né? A gente vê logo no verso 8 do capítulo 4 de Nermias, né? Como que ligaram-se entre si, né? Para atacar Jerusalém e para desviarem do seu intento, né? A intenção de reconstruir é das mais nobres, né? Poucos têm a coragem de ver algo destruído e falar, vamos levantar isso aí, vamos reconstruir. Geralmente se deixa de lado o que está destruído, né? Geralmente parte para a outra, a intenção de reconstruir é nobre. E os opositores, eles se unem entre eles para atrapalhar essa intenção, né? E eles atacam Jerusalém para que eles se desviassem. Isso acontece conosco hoje também, né? Os inimigos da fé, eles se juntam para nos fazer desviar da nossa intenção. E é muito interessante quando a gente fala sobre as pessoas se unirem para lutar contra um objetivo, contra uma causa, foi o que realmente fizeram os inimigos. Eles eram inimigos, mas se juntaram por um propósito, em destruir algo que era muito bom. E a gente parece que a história se repete, né? Parece que a história se repete, a gente vê isso constantemente por aí, né? Não deveria ser assim, né? Mas infelizmente é o ser humano. Pois bem, professor, essa lição está dividida no primeiro capítulo, qual a procedência desses ataques. Depois no segundo, o inimigo procura atingir a nossa fé. Ainda um terceiro capítulo, qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus. Então nós vamos dividir essa lição, nós não, né? O pastor Eurico Bergsten, na época, dividiu essa lição em três subtópicos, em três capítulos, e os seus devidos subtópicos. Nós vamos trabalhar essa lição. Ponto um, qual a procedência desses ataques? Está dividido em quatro tópicos. Primeiro, a Bíblia revela a verdadeira força por trás desses ataques. Segundo, qual a orientação que a Bíblia dá diante da luta. Terceiro, nessa luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé. E o quarto ponto, nessa luta, as armas devem ser espirituais. Então vamos lá, a Bíblia revela a verdadeira força por trás dos ataques. Ela diz, não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as ordens espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta, então, não é contra o nosso irmão, contra a pessoa que está vindo desafiar ou afrontar. A luta é contra o verdadeiro inimigo e é esse inimigo que precisa ser identificado e repreendido. Sim. Aí fica evidente qual que é a natureza dessa oposição à obra de Deus. A natureza espiritual, ela nasce de Lúcifer, inimigo da obra de Deus. É onde ela tem origem, o adversário da obra de Deus. É citado aí, 1 Pedro 5, 8, isso fica mais claro ainda quando a gente lê esse verso. E a Bíblia, ela faz essa revelação aí. A gente, às vezes, confunde quem é o inimigo. A gente falou disso aqui em outras aulas, aquela de Efésios, da Carta aos Efésios. É muito fácil você olhar para a situação, para as pessoas envolvidas na situação, olhar em volta e apontar inimigos. É preciso ter discernimento espiritual para entender quem é o verdadeiro inimigo e se concentrar na luta que realmente importa, que é a luta espiritual. A nossa luta não é contra a carne e sangue. Se a gente tem que guerrear, guerrear no âmbito espiritual. Verdade. Por que a gente está falando isso aqui? Não é nós, a própria Bíblia, né? Porque muitas vezes a gente fica com raiva de uma pessoa quando, na verdade, deveria ter raiva do diabo. Isso. A gente deveria lutar contra o verdadeiro inimigo e não a pessoa. Por isso que eu falei que, muitas vezes, a causa é diferente do sujeito. Isso. E é bom a gente lembrar disso, professor, porque muitas pessoas criam a barreira de inimizade não identificando o verdadeiro inimigo. Isso é muito perigoso. Isso. Vamos lá. Ponto 2. Qual a orientação que a Bíblia dá diante dessa luta? É muito bom a gente lembrar disso também. Portanto, tomar toda a armadura de Deus para que possais, primeiro, letra A, resistir no dia mau, B, tendo feito tudo e a letra C, ficar firme. Então, o segredo para vencer essa luta é estar devidamente armado, preparado para ela. Identificar o inimigo parece ser o começo. O planejamento. Você identificou, você resiste. O inimigo vai trazer dias maus. É preciso resistir. E, resistindo, continuar fazendo o que está fazendo em prol do reino. É verdade. Tendo feito tudo, né? Tendo feito tudo. Continuar trabalhando. Continuar avançando no servir ao Senhor. Não estacionar, não parar, que é a impressão que a gente tem, que tem acontecido nesses dias que nós estamos vivendo. Então, é continuar fazendo, tendo feito tudo. Aí, ficar firme até o final. Resistir. Verdade. Trabalhar e ficar firme. Interessante, professor. Eu lembrei que agora, enquanto você estava comentando, de um filme muito bom, que é o Quarto de Guerra. A Bíblia diz que o Senhor é o Senhor dos Exércitos. E todo exército que nós conhecemos aqui embaixo na Terra, ele tem uma equipe de suprimento, uma equipe de logística, mas tem também uma equipe de planejamento. Que equipe é essa? Aquela que identifica o inimigo, olha o terreno, olha por onde esse inimigo ataca. Isso a gente vê na guerra, no futebol, tem tudo isso, essa questão estratégica. E nós, igreja, nós também temos uma questão muito estratégica para nós vencermos. Nós temos um orientador muito bom, que é o Espírito Santo. Isso é determinante para a vitória, né? Não é? Se não tiver a orientação do Espírito, o discernimento para saber ao que resistir, a vitória não vem. E a gente precisa identificar isso. Então, o comentarista já falou um negócio muito interessante, que primeiro a gente precisa identificar quem está por trás dessa luta. E se realmente é uma luta, porque de repente é só um mal entendido, uma falha na comunicação, que se resolve com uma boa comunicação, acaba o problema. Agora, de repente é uma luta mesmo, uma aprovação vinda das trevas e muitas das vezes da mesma fonte, né? Onde pode sair bênção, se a gente não vigiar, pode sair uma palavra de maldição. Isso. E precisa identificar isso. Você vê que no caso aqui em Jerusalém, Neemias e aqueles homens venceram porque eles estavam dispostos ao embate físico. Se prepararam para isso. Colocaram coraça, espada cingida, né? Está trabalhando com a ferramenta, mas com a arma apóstolos, né? Então, eles estão preparados para o embate físico, mas eles não se prepararam primeiro para isso. Primeiro, eles foram para a guerra espiritual. Quando eles perceberam a união dos inimigos para fazer eles pararem, né? A primeira coisa que eles fizeram, no verso 9 do capítulo 4, nós oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles. Antes de pôr a guarda, orar a Deus, né? Primeiro guerrear contra o inimigo real. E depois ficar apóstolos para qualquer cilada que ele... Se a gente guerrear contra o inimigo, assim, vamos falar de uma forma muito natural, é certo que nós vamos perder. Isso é fato. Por mais que a gente tenha todo o preparamento, é fato que a gente vai perder. Agora, quando a gente reconhece e sabe do poderio de Deus e recorre ao Senhor dos Exércitos, ao general de guerra, dificilmente a gente vai perder. Claro. Não perde, não. É nisso que Paulo fala que nós somos mais que vencedores. Nós já entrando em uma luta e sabendo que nós vamos ganhar. Se tiver essa organização certinha e tiver esse passo a passo certinho. É, Deus é fiel, né? Não é? Isso é muito bom. Ponto 3. Nessa luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé. A Bíblia diz, quem é que vence o mundo, se não aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Por isso a Bíblia concilia, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna. Isso está em 1 Timóteo 6, 12. A fé, professor, é algo impressionante, é algo, vamos falar assim, extremamente terrível. E a gente já viu assim questões de fé, que todo homem tem a fé natural, mas nós temos a fé como um dom, né? Mas nós precisamos operar na fé, é aquela fé sobrenatural mesmo, né? Qual que é a definição de fé que nós vemos na Bíblia? Hebreus capítulo 11, versículo 1, né? O fundamento, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daqui que não se vê. Ou seja, é a confiança e a dependência unicamente de Deus. Um fundamento firme, né? Uma base sólida. Uma bala, né? A fé é que vai nos livrar do medo, né? De sucumbir ao inimigo. Você vê no verso 14 de Neemias 4, né? Como que Neemias encoraja os magistrados, os chefes de família e o povo todo. Não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível. Não é para temer o inimigo, é lembrar do Senhor. O Senhor é mais temível do que qualquer um deles. Verdade, verdade. É, eles que têm que ter medo da gente por causa do Senhor que a gente serve. Não a gente ter medo deles. Verdade. E é bom que a gente lembra isso, professor. Por isso que a Bíblia fala, foi o Enesio que falou isso, né? É maior o que está conosco do que aquele que está com eles. A palavra é muito oportuna, né? É muito, assim, para o que a gente está vivendo, é muito atual, né? Lembrai-vos. Lembra do Senhor. A gente está muito assustado, né? Com muita coisa, e é preciso lembrar que o nosso Deus é grande, temível, né? Não há nada que seja difícil demais para ele. E glória a Deus por isso, né? É. Glória a Deus por isso. Vamos seguir, professor. Nessa luta, as almas devem ser espirituais. Já falamos também. Só as almas espirituais atingem e alcançam os reais inimigos, que são os demônios. A malhada pode ir para a academia para malhar os bíceps, os tríceps, para malhar a perna, o braço, para malhar o pescoço, para fazer o que quiser. Já nem trisca, não tem medo nenhum disso. Agora, se ele for para a academia espiritual e malhar a oração, malhar a fé, malhar... Nós estamos falando no linguajar que todo mundo vai entender, tá? É claro que nós estamos usando uma figura de linguagem. Claro, ninguém vai ser ignorante e interpretar a gente de forma errada. Mas a gente precisa malhar isso também. A gente precisa desenvolver isso na nossa vida. E quando a gente usa essas ferramentas certas, não tem como dar errado. Por isso que está escrito para a gente exercitar a piedade, né? É, exercitar. Exercitar a piedade. Professor, e essas armas devem ser estritamente espirituais. É, por isso que muitas vezes as pessoas não vencem por não conhecer o inimigo e por não saber das armas que nós temos disposição dela para guerrear. É, sem as armas corretas, né? Não adianta todo o resto, identificar o inimigo, ficar afim. É preciso estar bem armado, né? Vamos falar de um negócio, já que você tocou nesse assunto. Nós estamos vivendo um mundo muito evoluído. Por exemplo, vamos imaginar que hoje uma briga de um exército totalmente equiparado, hoje no século XXI, com um samurai. Quem que você acha que vai ganhar? O samurai sai com a espada lá, vai lutar com o camarada que está com a R-12, uma R-15 e por aí vai. A força dele nem se compara. Ele pode ser ágil, pode ser rápido, mas ele vai tomar um tiro, vai ser, sei lá, qualquer coisa assim. Então, são armas desproporcionais. Estou dizendo da desproporcionalidade dessas armas. Agora, se tiver ambos com o mesmo armamento, aí é difícil até falar quem ganha. Trazendo-nos para o mundo espiritual, nós também precisamos identificar o inimigo e saber quais armas temos disponíveis para nós. E todo crente tem acesso a essas armas, né, professor? É, a gente precisa lembrar do Senhor que a gente serve, por quê? Na medida que, como que faz para lembrar dele, né? A gente vai a ele em oração, a gente vai ouvir a voz dele, abrindo a palavra dele, abrindo a Bíblia, né? E isso tudo está descrito como arma espiritual, né? É verdade. A fé, a oração, né? A justiça, né? As obras de justiça, né? E tudo isso. A palavra de Deus, né? Que é uma arma e tanto. É verdade. Defesa e ataque, tudo numa arma só. É incrível, né? A palavra de Deus é fantástico. É preciso estar bem armado. Verdade. Professor, vamos dar uma corrida aqui, que esse capítulo segundo aqui, ele tem seis tópicos e é claro que nós não vamos conseguir ler tudo, né? Mas nós vamos trabalhar esses assuntos aqui. Primeiro, o tema do capítulo, o inimigo procura atingir a nossa fé. É claro que se ele atingir a fé, vai na base, né? A fé é o firme fundamento. Então, se ele atingir o fundamento, o edifício se desmorona. Sim, ele vai lançar uma acusação, né? Jogando baixo, assim, um golpe baixo mesmo, dizendo que esses judeus fracos aí, o que que eles estão arrumando? O que que eles estão fazendo? O que que esses judeus fracos estão fazendo? Ele, como numa posição de superioridade, né? Desprezando o povo judeu que está com a intenção nobre de reconstruir. Então, é uma arma que o inimigo usa até hoje, né? O desprezo. Porque o desprezo é intimidador. Ele impõe medo. Ele passa uma ideia de que quem está lançando essas palavras de desprezo é superior. E se isso for recebido no coração, do jeito que é lançado, a pessoa vai se sentir inferior, vai se sentir menor, vai se sentir menosprezado. E, assim, vai perder de vista o que realmente é, né? É o povo de Deus, né? O Deus criador de todo o universo e elegeu esse povo para chamar de seu. Então, que povo desprezível? Não é desprezível coisa nenhuma, né? É verdade. Mas se eles se encolhessem, ficassem com medo, eles iam acabar se diminuindo, né? Aceitando a provocação, né? Aceitando aquele desprezo. Por isso que Neemias traz o encorajamento. Lembra do Senhor. É verdade. É o Senhor que está conosco. É interessante, professor. Quando a gente fala de lembrar do Senhor, nós estamos simplesmente trazendo a memória, como diz o Jeremias, o profeta aqui, que nos dá esperança. E, muitas das vezes, o inimigo tenta fazer com que as pessoas se esqueçam disso. Na verdade, quem fez tudo, quem controla tudo, quem tem todo o domínio. Então, por que temer se nós estamos do lado certo? É simples. Não tem motivo, né? É, não tem motivo. Agora, vamos nos subtropos. Primeiro, o inimigo ataca com a arma do desprezo. Já falamos isso aqui. Agora, professor, o inimigo também ataca com a arma do escárnio. Nós vemos isso, no caso aqui de Neemias, tem as citações, Neemias 4, versículos 3 e 4, Jeremias 27, Salmo 79, 4, e tantas outras citações, Hebreus 11, 36, Salmo 35, 16 e 17, o pastor Yoko Bergson era um biblicista de Monscheia, né? Chique, né? Tantos, Gálatas 5, 1, está falando de escândalos e por aí vai escárnios. Mas, quando está falando de escárnio, uma das figuras que eu mais lembro aqui é do Filisteu fazendo escárnio com a cara de Davi. Assim, é uma figura que todo mundo conhece. Eu estou trazendo uma coisa que todo mundo conhece. Nenhuma das pessoas não conhecem esse texto. Vê como a tática é antiga, né? Não é? Agora, que coisa desprezível, né? Que coisa, né? Esse moleque, rapaz, está vindo contra mim, contra pedra de pau, rapaz. Você acha que eu sou o quê? Ele falou, hoje mesmo vou te dar essa carne para os animais, as aves do céu aí. Olha que desprezo, olha que escárnio, sou um bando de Deus. Mas olha que interessante a visão de Davi. Quem tem esse incircunciso que está afrontando a Deus? Olha a visão de Davi, diferente de todo Israel. Ele não está afrontando a mim, não. Ele está afrontando a Deus. Olha a visão de um homem espiritual e o escárnio de um incircunciso. Tem um exército inteiro com medo do grandão, né? Do gigante. E o menino, por saber quem está com ele, né? Quem é o Senhor dele, quem é o Deus dele, não tem medo, né? Muito bom. Ilustra isso tudo que a gente está falando aqui. Olha bem, vamos no 3 aí. O inimigo chama a nossa atenção para a intensidade da tarefa. Isso é difícil, você não vai conseguir, você está cansado, você está sozinho. Já a água é suja, né? O inimigo é muito sujo. Vivificarão os montões de pó, as pedras que foram queimadas? O que vocês vão fazer com esse monte de pedra queimada aí, com isso tudo derrubado aí, esses muros? Isso é difícil mais. O que vocês vão fazer? Vocês não vão arrumar nada aí, não. Então, a intenção é desanimar, desmotivar. A tarefa é muito grande, vocês não vão dar conta. É muita coisa para fazer. E vocês são esse povinho aí? Então, a ideia, a ideia é sempre colocar para baixo, é sempre desmotivar mesmo. Verdade. Fazer eles esquecerem da grandeza do Deus deles. Outra coisa que ele faz, o inimigo usa contra nós os boatos e as mentiras. Eu aprendi muito essa questão de o que as pessoas falam, professor. Eu tinha um professor na graduação que falava o seguinte, se for parar para dar ideia a tudo que as pessoas falam, você não vai viver. E nem vai fazer o que você precisa fazer. E ele usou essa frase ilustre, que não era dele. Ele falou de quem era e ele falou assim, olha, enquanto a carruagem passa, os cães latem. É muito interessante isso, né? Tem gente que fica dando ouvido a tudo que as pessoas falam e não sabe que isso é a estratégia do inimigo para tirar o foco delas naquilo que realmente é essencial. Se der ouvido, fica parado, sem fazer nada. Trava! Sem ir para lugar nenhum, né? Sem avançar nem retroceder. E quem sabe nós estamos falando para pessoas que estão paradas por causa de um boato, por causa de uma mentira. Então, muito cuidado com isso. Talvez isso pode ser uma estratégia do inimigo para tentar travar a sua vida. Então, deixe esses boatos, mentiras de lado. Ninguém é melhor do que Deus para conhecer a nós mesmo. Então, a gente precisa ter consciência do seguinte, o que está falando. Eu sempre analiso o que está falando e quem está falando. Então, as pessoas não são bobas, não são, devem analisar isso aqui. O que está falando e quem está falando. Então, tem coisa que você tem que ignorar, deixar para lá e pronto, acabou, vida que segue. Jesus lá em Mateus 7, ele fala de uma coisa que qualifica ou desqualifica o profeta ou falso profeta, que é os frutos, né? Exatamente. Ele fala, pelos frutos vocês os conhecerão. Então, isso aqui é, assim, uma outra via do que a gente está vendo aqui no comentário, né? Sobre boatos e mentiras, é que a importância de viver uma vida íntegra, né? Como viveu Neemias. Verdade. A integridade de Neemias era tão notória que o povo, ah, esse Neemias aí está querendo ser rei de vocês. Quem deu ouvido? Ninguém deu ouvido, né? Sabia que nem. Ele mesmo rebateu, mas vocês estão inventando isso, é do coração de vocês que vocês tiraram isso, né? Isso nunca passou nem pela minha cabeça. E era fato, né? Todo mundo sabia da integridade de Neemias. Nós temos que viver uma vida assim também, né? Para que o inimigo não tenha nada a dizer de nós. Não acha ocasião contra isso, né? Isso. Verdade. E nós vamos terminar esse capítulo aqui falando de duas coisas ainda. O inimigo usa como arma a astúcia e também as ameaças. Se você não parar, eu te mato. Ou arruma um subterfúgio para o camarada parar, desanimar, que é a astúcia. Astúcia, né? Vem cá, desce aqui. A gente tem uma proposta muito boa para te ajudar nesse seu projeto. Não, eu não vou descer, não. Eu estou fazendo uma grande obra. Vem cá, rapaz. Só um pouquinho, só dez minutos, você desce e resolve. Tudo de astúcia, né? E por fim, ameaça. A astúcia não funcionou e começaram a ameaçar. E essa questão da astúcia é antiga também, né? Foi com ela que Eva e Adão, né? Os dois primeiros nossos pais lá, Adão e Eva, foi por causa da astúcia. Claro, claro, não foi só a astúcia. Mas a astúcia foi uma ferramenta que o diabo usou para derrubar isso. Sim, mascarou a verdade, apresentou a palavra de Deus toda deturpada, usou de astúcia. E levou eles. Professor, nós estamos chegando ao final, mas vamos falar sobre o ponto 3 aqui, o capítulo 3º, né? Qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? Nós temos apenas aqui, vamos falar menos de três minutos, mas vamos trabalhar esses dois tópicos aqui. Primeiro, os judeus venceram porque tinham certeza que estavam na vontade de Deus. Isso é essencial. Estar no centro da vontade de Deus é o caminho certo. É o famoso, é aquele famoso camarada, todo mundo indo para a esquerda, ele está indo para a direita. Mas se ele estiver no centro da vontade de Deus, né? É muito complicado isso. Então a gente precisa ter ciência. Espera aí, eu estou no centro da vontade de Deus? Deus está agradando o que eu estou fazendo? É a vontade de Deus para a nossa vida? É, então pronto. E para achar esse lugar aí, o centro da vontade de Deus, é importante conhecer a vontade de Deus. É verdade. Para saber que ela é boa, perfeita e agradável, é preciso conhecê-la. E assim, me parece que a vontade de Deus, ela sempre tem algo a ver com a atividade no seu reino. Se você pegar todas as referências bíblicas sobre a vontade de Deus, você vai ver Deus fazendo referência à atividade. O apóstolo, eu acho uma das mais emblemáticas, eu não vou lembrar a passagem agora, mas eu não lembro se é a Tessalonicense. O apóstolo fala, é orar e sem cessar, alegrai-vos sempre, e em tudo dai graças, né? Alegria, oração e gratidão. Verdade. Porque essa é a vontade de Deus, a vontade de Deus, ela está sempre fazendo referência à atividade do crente. Ao trabalhar, né? Orar é atividade. Verdade. E é orar sem cessar. Verdade. Alegria, alegrai-vos, está no imperativo, né? E é sempre também. Verdade, constante, né? É constante. Dando graças em tudo, né? Sempre, sempre gratidão. Tudo tem a ver com atividade. E parece que os três andam juntos também, né? Aonde você vai ver oração, fatalmente você vai encontrar as outras duas, a alegria e a gratidão. Aonde você vê gratidão, você vai ver que é alguém que ora, que é alguém que está alegre com o Senhor. Verdade. Independente, essa alegria a gente sabe bem o que é, né? Verdade. Independente de tudo que está acontecendo, o coração tem paz, tem alegria, porque é a força que vem de Deus, né? A sua alegria. É muito bom quando a gente fala da palavra de Deus, professor. Nós viraríamos o dia aqui, a noite, emendaríamos dias e dias aqui falando disso. Mas olha que interessante o que você falou. A gente descobre a vontade de Deus, é na prática. Isso. Parado, sem fazer nada, não se descobre a vontade de Deus. A vontade de Deus é estar em nós estarmos em plena atividade. E Deus nunca vai revelar a vontade de Deus assim, de uma forma completa para nós, tudo de uma vez só. Ó, minha vontade para você é agora, toma, vai lá e faz. Não, Deus vai revelando à medida que a gente vai fazendo. Andou um pouquinho, Deus vai revelando, andou mais um pouquinho. A gente viu isso com Abraão. Abraão, sai da sua terra e vem para uma terra que eu vou te mostrar. O que que Abraão fez? Creu em Deus. E quando ele creu em Deus, ele começou a andar a Deus. Agiu de acordo com a crença. Moisés. Agiu, né? Agiu. Moisés, vai lá e tira o povo. Moisés foi lá e sabia por onde que ele ia passar o caminho, 40 anos no deserto? Não sabia, mas ele foi e começou a fazer. Então é assim mesmo, é a atividade. Então o segredo da vitória de Neemias e dos judeus é o cumprimento do dever. Verdade. A obediência à ordem de Deus. Ao chamado, né? De agir. Verdade. Esse está sempre em ação. Vai lá e reconstrói. Foi lá e reconstrói. Como vai acontecer? Não sei. Deus a ver a vitória. E fechando aqui, professor. Venceram pela oração e nós também devemos orar. E nisso aqui tem quatro tópicos aqui. Primeiro, impedir que alguma coisa nos estorve a oragem. Tem que lutar contra isso. Persistir na oração. Orar até que venha a resposta. E a oração também é uma prova que o Espírito opera em nós. Olha que maravilha. Nós fechamos com essa recomendação. É. Tem até a referência que eu não estava achando. Primeiro, a terça alunicense, 5 e 17. Verdade. É isso aí. Então você vê como que oração é essencial, né? Verdade. O segredo da vitória de Neemias, além disso tudo que a gente falou aqui, é porque ele estava sempre orando. Verdade. É isso. Então, professor, nós passamos aqui hoje algumas, vamos falar assim, recomendações bíblicas de como vencer as oposições na obra de Deus. E eu vou até além, também no âmbito pessoal. Isso serve para a pessoa, vamos falar assim, como indivíduo. Nós como um todo, igreja, e nós também como indivíduo, pessoa. Sim. Se aplica nas duas questões. É a benção de Deus estar disponível para esses dois âmbitos, né? Verdade. O pessoal e o social. Verdade. Chegamos ao final dessa lição, queremos te agradecer pelo carinho e a companhia de sempre. E Deus nos permitir, semana que vem estaremos de volta. Deus te abençoe, forte abraço e até o nosso próximo programa. Obrigado.